Mônica Raquel cantou Determinado por Deus Mônica, parabéns, uma bela performance, uma música muito bem escolhida, uma música de energia, uma música que enaltece o poder de Deus Uma tonalidade muito confortável, estava confortável para sua voz, a sua dicção, a sua pronúncia é impecável A sua articulação das palavras, a letra fica muito bem inteligível, uma bela articulação, uma bela pronúncia Afinação, você cantou muito afinada, a potência, repito, a sua projeção de voz é muito boa, é muito bonita Você tem uma potência de voz, um timbre bonito E o sorriso, a sua interpretação também é agrada, nos agrada, contagia, sempre um sorriso estampado no rosto Ou seja, uma presença de palco muito boa, muito bonita Um pequeno cuidado que eu te sugiro é quando você for cantar, quando você for sair, principalmente em refrão Em coisa que precisa de mais energia, mais volume Quando você for sair de uma nota mais grave para ir direto para uma mais aguda Só toma um pouquinho mais de cuidado com o apoio O apoio que você está mantendo na região mediana ou grave, mantém o apoio para ir para a parte mais aguda Até porque se for muito rápido, se é uma subida muito rápida E se esse apoio não for mantido, a gente tende, por causa da força e o volume com que você está cantando A gente tende a semitonar Você não semitonou Mas cuidado só com o apoio Mantenha o apoio também para subir nos agudos E no mais, se a gente se vê na semifinal Você está indo para a semifinal Parabéns! Alexandra Ribeiro cantou Alívio Alexandra, parabéns Uma apresentação bonita Uma música muito bonita O seu timbre é um timbre bem típico com tralto É um timbre que agrada Em uma tonalidade confortável Você escolheu bem O playback está em uma tonalidade confortável para a sua voz É muito bem afinada Você cantou afinadinha E é uma música mais reflexiva Uma música mais compenetrada Uma música mais próxima da oração A música que parece mais com... É mais próximo É o louvor É a oração Mais para a oração Repito Sobre a afinação O timbre bonito E a sua interpretação Você fez bem A sua performance foi boa Com a sua interpretação Mas principalmente A sua dicção A sua pronúncia Está muito bem inteligível a letra Abre bem Articula bem a boca E parabéns Você está indo para a semifinal A gente se vê lá Então A gente se vê lá Odilela